Na última década, o Brasil assistiu a expressivos avanços na ampliação do acesso aos direitos sociais, com destaque para a educação, visando preparar os jovens para a entrada na vida adulta e promover, no tempo certo, a inserção qualificada no mercado de trabalho. A cultura fervilha nas comunidades e isso não é evidenciado para a população como um todo, onde jovens buscam a capacitação e criatividade para serem donos do seu próprio negócio. Só chegam notícias de violência, mas muita coisa rica que se produz dentro da favela não é visto. Daí o grande desafio da população local, em especial da juventude, na sua maioria afrodescendente. Sejam bem-vindos ao Coutinho na TV. Voz da minha mãe... Quando há cortes de investimento, quando a maioria da população não tem espaço para criar subjetividade, a gente vira massa de manobra. A gente vira, sabe, o burro de carga que não reflete, não pensa, não cria. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes. Sou cria da favela, sou cria do complexo da Penha. Eu acho que a minha comissão no mundo é tentar passar essa vida que existe dentro da favela, porque eu sou fruto disso. Falo sobretudo para a população mais pobre, que sempre foi afastada, né, dessas situações. Por anos, já havia o desmantelamento da cultura, um desinteresse e investimento na cultura. Para mim, o incêndio no Museu Histórico Nacional é um grande exemplo disso. Tinha artefatos de mais de 12 mil anos, tinha fósseis de dinossauros naquele espaço. Como é que a gente recupera isso? A convidada de hoje nasceu em uma família cristã, dentro de uma favela do Rio, e entende que a atuação política pode ser feita a partir de várias frentes. Ela escolheu a arte e os negócios, onde a comunicação criativa é a solução para a favela. Nos últimos anos, despontou junto a um grupo de promissoras comunicadoras do Rio de Janeiro. E em 2018, lançou a sua agência de planejamento estratégico, com foco nas classes C e D. Estudante de cinema no Centro Afro-Carioca de Cinema Zosmo Bubu e na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Ela acredita que é necessário mobilizar para comunicar, passando estratégias online e offline para atingir o público. Hoje nós vamos conversar com a jornalista e empresária Marcela Lisboa. Marcela, que prazer, obrigada. Cara, a gente estava conversando aqui nos bastidores e Marcela, multimídia, né? Canta, dança, sapateia, comunica, versa, de tudo um pouco. É o ritmo louco, 150 bpm é o que dizem. Como é que você faz para administrar tudo isso? Como é que funciona a sua cabeça com tanta informação? Olha, administrar, eu aprendi com uma amiga a usar as caixas, né? Que tem uma caixa, a gente divide o cérebro e funciona uma função por vez, senão a gente se perde. Aí eu estou tentando, agenda, Google, sempre marcada. Disciplina, né? Disciplina, né? Disciplina. Na verdade, eu só tenho aprendido que disciplina é liberdade mesmo, assim. E aí, como é que você transfere todo esse conhecimento para a comunidade? Como é que você faz ampliar essas vozes? Eu trabalho muito em parceria com o Gato Mídia, que é fundado pela Tamira Tamara, minha parceira também jornalista, e aí a gente trabalha em conjunto, né? O Gato Mídia, ele tem uma escola de mídia e tecnologia para jovens de espaços populares, favelados ou não, e a Naya como essa agência que, enfim, a partir da formação do Gato Mídia, a gente direciona para o mercado de trabalho. Então, alguns trabalhos, eu já tenho esse banco de profissionais que a gente direciona, e assim a gente forma o que chama de um ecossistema empreendedor, né? A partir da favela, dessa potência criativa, criadora que a gente tem. E qual é o diferencial nisso tudo? Qual é a estratégia mobilizadora para as comunidades, para a classe C e D? Bem, as minhas maiores referências, desde sempre, começar pela igreja, né? A igreja é um... é o que eu estudo para o meu próprio projeto do mestrado, é, para mim, a maior referência de comunicação que existe dentro desses espaços dito populares. Então, desde o caderninho de oração, que pega o seu nome, já está ali, a gente fala sobre, ah, coletar Big Data, eu, pô, a igreja já tem aqui seu e-mail, seu nome, seu telefone há muito tempo. É, da tia que bate na porta, o carro do ovo. Quais as referências que chegam mais próximas de comunicar nesses espaços, né? E aí, a partir disso, acho que a gente vai hackeando, assim. E como é que foi esse start? Como é que você chegou a essa estratégia? Como é que você ampliou o seu olhar para dentro da comunidade? E trazer a comunidade para o mundo e o mundo para a comunidade? Ah, eu acho que foi pela minha breve passagem pelo movimento estudantil e a política. Eu entendi o poder que tinha a partir do meu corpo, enquanto um corpo negro e dessa multi, desse multicorpo, né? Que a gente acaba fazendo tudo. E eu entendi que era muito importante, na verdade, não só gerar isso para grupos que já estão estabelecidos de ordem, né, de poder, e entender que retornar, é Sankofa, né, filosofia africana, entender que retornar era muito importante para eu conseguir entender para onde eu queria ir. E aí, eu me juntei com essas outras comunicadoras muito potentes para a gente entender de onde a gente vem. Aí, eu costumo dizer que ninguém vai vender geladeira para minha mãe melhor que eu, né? Então, se alguma empresa nunca viu um botijão de gás, como é que você vai fazer uma campanha publicitária sobre venda de gás? Você não sabe nem como é que é um botijão, você não sabe como é que é. Faltou o gás no dia, no domingo, na hora do almoço. Isso tudo, eu acho que são... faz parte da nossa trajetória, fez parte da minha trajetória. Eu acho que hoje eu entendo essa minha trajetória como algo absolutamente potente. E aí, a partir disso, eu acho que é importante comunicar para os meus pares, né? E o que você já tem... desculpa. E o que você já tem de experiência, de casos, né, de coisas que já aconteceram, relevantes ou curiosas? Eu acho que é um aplicativo que eu lancei, que foi bem bacana, que foi o Laudelina. Foi uma ONG do Rio Grande do Sul que me chamou para pensar em estratégias de como chamar essas mulheres. É um aplicativo para empregadas domésticas. Então, para conhecer os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. E aí, enfim, tecnologia para essas mulheres ainda é muito distante. Então, como pensar? E aí eu lembro da Breta Rara, que é uma rapper e que foi empregada doméstica. E grupos de Facebook de empregadas domésticas, assim, eu fui entrando em todos os grupos e falando com mulheres, em jornais, enfim, como a gente conseguiu, dentro dos sindicatos de empregadas domésticas, fazer articulações para que hoje essas mulheres consigam ter acesso aos seus direitos. Então, para mim, isso foi um caso muito especial. Eu estou agora terminando um processo de curadoria criativa para a Niele, para um reposicionamento de marca da Niele, pensando classe C e D. Então, também foi um caso muito especial, né? A gente conseguiu chamar gente do Brasil, produtores, pequenas produtoras do Brasil todo, para pensar como a gente quer se ver agora na televisão, a partir das marcas, né? E eu acho que esse é o grande objetivo. Para mim, é fazer com que pessoas como a minha mãe olhem para a favela, não mais como um lugar de problema, como ela está cansada de ver no jornal, mas como lugar também de solução, né? De mecnologia, de pensar soluções criativas. Bem, então vamos falar, né? Dessas variações, mec, gente, está tudo mec aí contigo? Estou mec, mecizada. Eu acho que a gente acaba encontrando, eu acho, o funk como um grande disseminador, né? De comunicação, de informação também, e de novas linguagens, né? De moda também, tanto no vestir, quanto no cabelo, no raspadinho, quanto na palavra. E o que a gente está tentando trazer agora, eu acho que muito com esse objetivo mesmo, de alcançar meus vizinhos, meus amigos de infância, essa dita classe C e D e E, é se comunicar a partir do que a gente é, né? Eu acho que por muito tempo, principalmente quando a gente vai para a universidade, existe um purismo de uma linguagem que minha mãe sempre me cobrou muito, de falar corretamente, de saber se portar com determinados ambientes, mas eu acho que a nossa adaptabilidade, essa capacidade que a gente tem de se adaptar a outros ambientes, é importante também quando a gente quer voltar, né? Que é o meu intuito de voltar para essas raízes. E o funk é isso, o mec. Mec é ficar tranquilo, ficar suave, ficar numa boa. E aí eu penso como isso é altamente tecnológico quando você pensa que a gente está num estado de escassez, de negação do Estado, de racismo estruturalizado, que é a favela, que vive numa zona de guerra, né? E essas pessoas conseguem, ainda assim, um garoto de seis anos me diz que está tranquilão. Então, para mim, não tem nada mais tecnológico que isso. Ou esse movimento agora dos DJs pensando na possibilidade de sonhar. São jovens que poderiam pensar em ser jogadores de futebol. Ou podia pensar em ser traficante, pastor, as referências mais próximas. E aí você conhece, descobre um Renan da Penha, que é novinho e que, cara, ele acreditou nele. Então, eu acho que essa capacidade de acreditar em si é mec. Ela é fantástica, na verdade. Eu não tenho nem como mensurar isso, sabe? Pensando no que isso pode reverter para um jovem desse favelado. Que não é só deixar de se alistar no exército porque ele precisa ajudar em casa. Eu lembro de um professor meu de negócios falando Ah, mas eu fiquei muito assustado porque eu fui numa escola estadual e eu vi que só tinha questões de alistamento para a turma ali do terceiro ano. Enquanto na escola da Zona Sul, que eu dava aula, tinha todos os cursinhos, viagens, intercâmbio. Eu é, porque são os caminhos que foram pré-traçados. Então, quando esse garoto não pensa mais em se alistar no exército para ter uma grana para ajudar em casa. Mas, pô, descobre ali um resolume, um programa no computador que ele consegue acelerar uma música. Aprende com o DJ Polivox como é que acelera a música e ele começa a ressignificar. Pô, ele está entrando. É low tech? É conhecido como baixa tecnologia? É. Mas é tecnologia. E aí tem uma mensuração do social, do sonho. Um lugar que não tem nem, na verdade, nem como mensurar. Que eu acho que isso não tem preço. Tem preço. E aí você falou uma coisa também que me chamou bastante atenção. Você usou a palavra aproxima. Aproximação. Você acha que essa linguagem e, como você bem disse, a estética propicia essa comunicação e gera uma identificação, uma identidade que, muitas vezes, a gente não encontra na grande mídia? Absolutamente. Eu acho que hoje, na medida que a gente tem avançado e entrado na televisão, algumas, alguma coisa da estética já tem mudado. O dread, tem também o caso do esponja magic, né? Lá em Madureira, que lançou aquela esponjinha. Então, eu vejo muito mais jovens de favela usando dread. Mas, ainda assim, está num lugar de preto artista. Pô, aquele lisa dread, né? Então, ele deve ser alguma coisa... E o cabelinho louro, por exemplo, já é aproximação imediata. Então, eu com dread, eu sou estigmatizada de um jeito. Pô, aquela ali, ela é preta, mas, pô, ela deve fazer faculdade. Ela deve... Se eu estou aqui, assim, olham já e, tipo, eu sou mais uma. Então, é um... Eu estava conversando sobre isso com um amigo meu. É isso. Artista, com dread, artista. Raspou a cabelinha. Meteu o louro, você é mais um entre nós. Então, acho que tem também... Eu acho que uma necessidade da gente, filhos do Atlântico, de alguma forma, a gente tentar se reconectar às nossas raízes. E hoje, depois da universidade, que eu comecei a me referenciar enquanto favelada, porque até então, eu botei a mão no microfone, a favela nunca foi lugar legal. Não era legal ser favelada, né? Tinha até vergonha de falar. Claro, você não tem cidadania, você não tem endereço, você não tem CEP. Então, depois da universidade, que eu entendi esse poder das massas, eu também estou aí, né? Então, é muito mais fácil eu me comunicar com os meus do que o da palestra na zona supra escola, numa escola particular. Então, é esse mais ou menos o lugar. É esse o nosso lugar. E o nosso lugar é onde? No mundo, porque a gente merece. Daqui a pouco, a gente tem mais Marcela, logo, logo após o nosso intervalo. Já, já. Hoje, estou conversando com a jornalista e empresária Marcela Lisboa. Marcela, vamos retomar aqui o nosso papo. A gente estava falando dessa imagem do nosso local, do nosso lugar no mundo. Para onde que a gente vai? Para onde você quer caminhar? O que você espera com esse movimento todo de comunicação em favela, mídia, comunicação? É, eu já faço algumas atividades na favela com os amigos, sei lá, um cineclube, bota um filme, coloca um projetor, bota uma pipoca para as crianças, faz uma turbantada, ensina as crianças algumas coisas, mas eu acho que tem que ser mais efetivo, né? E como hoje o projeto que eu tenho na mão é o Mecnologia, que é um filme que eu estou fazendo em parceria com outros produtores de favela, que é o Rafael Cruz, a Thaísa Machado, Tamira Tâmara, a gente tem o Maíra Gomes, enfim, tem um grupo, Arthur Pereira, de jovens de favelas diferentes, é que o nosso objetivo é retornar para a favela. Então, é um filme que a gente quer, pensa, talvez, em colocar em festivais, em algum lugar de circulação? Não, maneiro, mas o nosso objetivo é filmar para mostrar para a favela, nos lugares, nos pontos em que a gente filmou, esse lugar, essa potência criativa, econômica que a gente tem nesse espaço. Então, o Mecnologia é a ciência da tranquilidade, mas é uma tranquilidade que também vem das soluções que a gente pensa a partir da favela, né? É o mototáxi como uma solução para a escassez de transporte. Se a correspondência não chega, tem uma Kombi lá dentro que para na associação e vai distribuindo pela mota a correspondência para os moradores. Isso é tecnologia. O gato, num lugar que não tem acesso, o Estado não chega, a não ser com a força policial. Então, é o disseminar luz. Faltou luz. Não é um parâmetro aí também da legalidade ou do que não é legal, mas de soluções que são necessárias. Eu vejo o gato net, né? A distribuição de, sei lá, de quentinha mais barata para as pessoas poderem comer. Então, são soluções que a gente pensa, a creche da tia fulana, a vizinha que recebe todo mundo em casa. São soluções que a gente precisa implementar na ausência do Estado, basicamente. Como a distribuição de água, por exemplo, que é o caso lá na grota, no complexo do Alemão. E a tecnologia, o documentário, tem esses vieses, né? A gente quer falar, por exemplo, sobre a economia. Como o baile, como o grande berço, o produto final, na verdade, como esse grande produto que dissemina tanto o movimento de empregabilidade, porque a gente gravou, por exemplo, um baile na Vila do João, que foram 40 equipes. Cada equipe tem 10 pessoas. Então, só de equipe, tinha pelo menos 400 pessoas empregadas naquele fim de semana. Mas, seguranças, produtores, vendedores de bar, a tia que vende o óculos escuro. Gera emprego, gera renda para todo mundo. E gera imposto, movimenta a economia. A gente está comprando bebida, tem imposto. Então, na verdade, é um movimento de cidadania que a gente estigmatiza muito pela questão do tráfico, mas existe muito além disso, né? Então, essa é a importância da gente, de mostrar, por exemplo, a gente quer transformar o material em filme também em cartilhas, como material explicativo. Eu quero que o morador da favela entenda que aquilo que ele faz ali não é menor, mas que é a economia, que ele está gerando emprego. É o movimento, por exemplo, dos nordestinos dentro da favela. E é um movimento também de autoestima, né? Absoluto. De fortalecimento dessa identidade. Isso. Que modifica também o seu modo de agir, o modo de pensar, né? É político. E faz até sonhar, né? Porque muita gente permite ter expectativa de vida. De que você não é menor porque você tem um lava-jato. Você é autônomo, você é o dono do seu próprio negócio. A gente coloca muito os Estados Unidos como o país do empreendedorismo, do... Pô, mas olha só o Brasil, né? A quantidade de MEI. Eu acho que também por essas retiradas de direitos da CLT, os MEIs, né? O microempreendedor individual subiu muito. Na favela ainda não está muito organizada essa questão do empreendedorismo, mas organizado não, burocratizado, eu diria. Porque organizado sempre foi, né? Ele sempre existiu. Sempre existiu. Você vê o movimento, um dos nossos pilares é o circuito migratório. A favela sempre foi o lugar de acolhimento. Então, hoje tem, além dos nordestinos e dos nortistas, tem chineses, congoleses, senegaleses. Então, existe um movimento de acolhimento, né? A gente fala sobre os refugiados. Pô, a favela sempre acolheu refugiados. E, por exemplo, os nordestinos são os que mais têm negócios. A galera chega num dia, constrói uma casa, faz um botequinho, um restaurantezinho, de repente já construiu outra casa, já está alugando, já tem uma... Então, é um lugar de circulação de dinheiro também, desse empoderamento econômico. Eu acho que é importante que esse movimento de black money saia também da classe média negra e que os pretos favelados que estão acessando esses espaços agora de conhecimento, de universidade, enfim, que também tenham consciência de si, sabe? De dignidade humana. Para mim, é sobre dignidade. Maravilha. E você falou muito, a gente conversou, falou sobre jornalismo, né? Sobre a sua posição como jornalista, sobre a sua posição engajada e tal. Mas e você é artista? Fala um pouco do lado da arte, de versar, de subir para a laje. É, tem, né? A gente tem um movimento no cinema, que a gente fala que o movimento do cinema negro, aqui muito passado pelo Zózimo Bubu, há uns 50 anos, e hoje a gente, filhos, né, herdando, bebendo muito dessa fonte, pensam no que seria o cinema do possível. E aí, no cinema do possível, não é só o cinema das possibilidades de fazer aquilo que é possível. É porque quem não tem nada, a gambiarra, ela está ali presente, né? Então, se você canta, você tem que ir aqui cantar, você faz a letra da música, ela vira trilha sonora original do seu filme. Então, a gente tem essa característica de ser multiartista. E eu entendi que eu não precisava ser uma coisa só, né? Eu acho que eu não sou única, não. Muitos dos meus amigos têm esse talento de ser multi. E falando em talento, vamos ver o seu talento aqui. A gente tem um vídeo, vamos dar play, olha só. Me chama de mana e diz me entender. Pensei um pouco e achei engraçado e perguntei que tipo de mana eu sou pra você. Não está nos meus corres, não tem a minha cor, mas diz que luta como meu opressor. Fala que não entende coisa e tal, mas sempre teve plano de saúde e nunca te faltou hospital. Chegou até a dizer ser banal esse meu papo radical. A questão não é racial, é tudo classe social. Mas agora eu quero ver que tipo de mana eu sou pra você. Agora que eu tenho o meu querer e que você não me diz o que fazer. A tal preta rebelde eu resolvi que quero ser. E não tem essa de amiguinha, eu não nasci pra te obedecer. Você que outrora era assim, ah, e adorava mandar, seu bel prazer. Não venha me enrolar, pois eu conheço muitas por seu proceder. Diz lutar contra o racismo, mas nunca contratou um diferente de você. A não ser quando o assunto é empregada, porque ela parece a minha mãe. Isso porque nem cheguei a falar daquele preto pra quem tu queria dar. Ele é o mesmo que você, bonita, e escondeu a bolsa quando viu passar. Por isso não me amole mais com esse seu papo, dizinha. E aqui estamos de igual pra igual, mas sou eu quem carrego a cor do lixo. Olha ela, gente. Cheia de potência, de militância, de reflexão. Isso é uma voz que ecoa ali de todo mundo que passa por essas situações de preconceito, de discriminação. O que você quis dizer com tudo isso? Então, os islãs são um movimento que, enfim, começou nos Estados Unidos, tem um rolê na França, aqui em São Paulo, com a estrela, Roberto Estrela Dalva, e bombou no Brasil, né? No Rio de Janeiro tem muito forte o islã das minas, os islãs de outros espaços, são movimentos de jovens que fazem batalhas de poesia. Então, eu vejo como um espaço muito importante pra gente conseguir colocar pra fora também a nossa subjetividade, né? A poesia, os poetas são aqueles que sentem muito a flor da pele, as coisas. Então, ter esse momento, por exemplo, com jovens favelados, pra mim é de uma riqueza que a gente não tem nem entendimento ainda. A gente tá muito acostumado com a correria, com o corre, com o dia a dia, com a sustentação, ter que pagar a conta. Que parar pra colocar pra fora aquilo que sente, eu acho que é de uma relevância muito grande. Pra mim, essa poesia, por exemplo, é muito política. Eu fiz parte de alguns movimentos feministas e eu observava que no final das reuniões, quem pegava a vassoura pra limpar o espaço eram sempre mulheres pretas. E que mulheres brancas paravam pra continuar discutindo questões políticas que seriam mais importantes. O 8 de março, por que só tinham mulheres brancas que paravam? Onde estavam as outras mulheres parecidas comigo, com a minha mãe? E até uma certa relação de hierarquia social que são colocadas. Não dá pra eu ignorar determinadas situações. Então, eu lembro que a minha terapeuta falou, olha, então escreve. Bota pra fora em arte. Aí eu, ah, eu vou mesmo. E ganhei o slam com essa poesia. Então, porque eu acho que não era só sobre mim, né? Talvez sejam gritos que estejam dentro de várias de nós, de situações que a gente passa e às vezes deixa passar batido, mas que não vão mais passar batido. É isso aí. A gente tá chegando ao final, mas tem um tempinho que eu quero pedir pra você. Tá bom. Uma frase, um poemazinho, um versinho, pra gente terminar em grande estilo, Brasil. Grande estilo, socorro! Nossa, você me pegou muito agora. Eu pego todo mundo de surpresa aqui. Todo mundo que vem, eu me pego todo mundo de surpresa. Conceição Evaristo, eu não vou falar nada do meu não, mas... Arrasou, arrasou. É o poema Vozes Mulheres, que eu não vou recitar todo, mas... Um trechinho só. Que é a voz da minha filha recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. O hoje, o ontem. Eu acho que é... Nós somos essa fala e ato, esse agora. É comunicação e é movimento. É fazer e acontecer. Então, né? Ela fala muito sobre as vozes que vieram antes, né? A voz que ficou mudinha, a voz calada. Mas a minha filha... É isso aí. A gente não fica mais calada. Não. Eu sou porque você é. Ai, nós somos. É isso. Obrigada. Muito. Uma avalanche de emoção. Aprendi muito com você. Prosperidade, sucesso, gratidão, viu? Obrigada. É, Brasil, mais uma vez emocionada, a gente termina esse programa. Eu conversei com uma das vozes emergentes da comunidade, a jornalista e empresária Marcela Lisboa, e para rever esta entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerge.rj.gov.br ou www.cutine.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos, ó, juntinhos mais uma vez. CUTINE é voz ampliada na TV. CUTINE é voz ampliada na TV.